Oi gente, hoje vamos fazer um delicioso bolo amanteigado. Vamos à receita? Duas xícaras de açúcar, vamos usar 5 ovos, separamos as 5 gemas das 5 claras. 200 gemas de manteiga, essa manteiga não pode estar muito mole e também não pode estar muito gelado. Duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de 200 ml de leite, o leite está na temperatura ambiente. Uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de essência de baunilha e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Na batedeira vamos colocar as 5 claras, uma colher de chá de sal. E vamos colocar a metade do açúcar, uma xícara de açúcar. Vamos bater até obter um merengue. E ó... Agora vamos transferir para uma outra vasilha. E vamos deixar reservado. Na batedeira vamos colocar as 5 gemas. Uma xícara de açúcar, que seria a outra xícara, né? E um pouco de essência de baunilha, que é uma colher de sopa. E agora vamos bater até formar uma gemada, bem clarinha e bem fofa. E... E agora vamos adicionar 200 gramas de manteiga. E vamos deixar bater até formar um creme. E agora vamos acrescentar uma xícara de leite à temperatura ambiente. Farinha de trigo. E vamos mexer. O nosso fermento em pó. E vamos mexer. E agora vamos adicionar as nossas claras aos poucos. E vamos mexer bem delicadamente, para não tirar o ar das claras. Numa forma untada e enfarinhada, vamos colocar a nossa massa. E agora vamos levar para assar a temperatura do forno a 160 graus, por aproximadamente 50 minutos. E o nosso bolo ficou pronto. Esse bolo tem que esperar esfriar muito bem, para depois desenformar. E agora é só saborear. Olha isso, gente. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia.